Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os meus melhores nudes Os batons, assim, mais clarinhos que eu tenho usado demais no momento Eu ando nessa fase nude total, 100% paulina, né? Deixei de ser paola E eu vou falar de batons líquidos e batons em bala Mas eu vou começar com os meus favoritos da vida inteira no momento Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa marca, se chama Nude Sticks Eu já falei aqui em vídeos de favoritos, né? É que na verdade esses são os nudes que eu mais uso totalmente Porque eles são muito confortáveis nos lábios Esse kit aqui é um mini kit, tá? Na verdade, eles do tamanho regular, eles são do tamanho de um lápis normal Mas nesse kitzinho eles vieram em tamanho mini, né? Pra gente experimentar É uma marca que os produtos da maioria vêm em sticks, né? Em bastões E os batons, gente, são maravilhosos Essa linha Intense Matte é uma linha que fica mate, fica 100% opaca Fica super sequinho, com acabamento de batom líquido Mas, assim, não fica desconfortável e dura muito bem nos lábios Então, esse aqui que eu tô usando é essa corzinha aqui, a Pixie Que é esse nudezinho mais clarinho, gente Ele é lindo demais Eu sou apaixonada por esses batons Vejo pouquíssimas pessoas falarem Mas, sinceramente, são os melhores nudes que eu tenho Um... O outro é o Belo Que é um tom mais rosado Eu vou aplicar ele nos lábios Pra que vocês possam ver Eles aplicam, assim, super facilmente Você não tem trabalho nenhum Por vir também nesse formatinho de lápis Eles são ótimos pra deixar na bolsa Mas, gente, olha que tom mais lindo de batom Ele é um nude super rosinha Combina com tudo Combina, inclusive, com essa maquiagem que eu tô usando hoje, gente Ele é muito, muito lindo Muito confortável Ele aplica super emolientezinho, assim Super cremosinho E depois ele dá uma secada Sério, esses batons da Nude Stick são incríveis Essa é a terceira corzinha do kit Que é a cor Pirate Tá vendo? É uma corzinha mais amarronzadinha Um pouco mais queimadinha É... e eu... Gente, eu sou apaixonada por eles Quem me apresentou esse kit foi eu comprando com o Lua Aquela lojinha que eu sempre indico E, assim, eu fiquei completamente obcecada Eu sempre curto as fotos deles O kitzinho ainda vem com o apontador próprio, né? E você pode comprar os batons do tamanho regular também Dos tamanhos normais, né? E tem vários kits Kits com batons maiores Kits com batons que não são do acabamento mate Tem um efeito, assim, mais molhadinho Mas esses mates são os que eu mais recomendo, gente Os três lindos, um do lado do outro E são nudes, assim, clássicos Nudes atemporais Que ficam super bem com qualquer maquiagem Eu vou mostrar primeiro os batons cremosos Que são mais fáceis de aplicar O próximo favorito é essa caneta Na verdade, não é uma caneta É um batom, mas parece uma caneta da Hourglass Tá vendo? É muito, muito rica Parece, assim, na verdade, uma arma branca E, assim, do filme James Bond Porque é muito poder É muita riqueza Aí você abre Esse... essa parte aqui é refil Você depois pode trocar por outras cores Comprar outras cores E colocar aqui, tá vendo? E deixar isso aqui só pra sair Eu só tenho essa cor É a cor I Woke Up E, gente, também é uma cor muito linda Ele também é um batom super confortável Mas, tá vendo? Ele tem essa pegada um pouco mais rosinha A pontinha facilita muito de aplicar Olha, esse aqui é o I Woke Up Tá vendo? Também muito lindo É um batom, assim, um pouquinho angelical Ele deixa a boca bonita A boca suculenta Ele não deixa o aspecto ressecado Porque ele não é 100% mate Ele tem uma cremosidade Mas não é uma cremosidade que incomoda, sabe? Ele tem uma certa hidratação Não é um batom, assim, barato, né? É um batom caro Mas é um batom lindo, assim, pra quem pode E, assim, ele faz uma super vista Uma presença, né? É um ótimo presente também E a cor dele é incrível Tem várias outras cores Mas essa é a minha cor favorita Assim, é um nudezinho um pouco mais rosado Que eu amo Um outro batom que eu gosto muito Mas não é embala É nessa embalagem aqui Esse aqui é da Too Faced É da linha Melted Foi a primeira linha que a Too Faced lançou Tá vendo? Ele é super confortável Essa cor é a cor Chihuahua É um batom, assim, que promove uma certa hidratação nos lábios Promove um conforto O aplicador é assim, tá vendo? Tem a pontinha Eu vou aplicar aqui Ele é super fácil de aplicar É super pigmentado Você faz assim, ó E até o biquinho aqui Ele é ótimo pra fazer o contorno dos lábios É uma cor, assim, que eu acho atemporal Super elegante Joguei de uma amiga e fiquei apaixonada Eu tenho outros batons dessa fórmula Melted Eu sempre gostei porque não resseca muito, né? Os lábios A textura dele, vocês vão assimilar agora É como se fosse um batom embala derretido, né? Então ele não vai secar como mate Mas vai ficar assim, bem... Uma aparência bem bonita nos lábios Uma aparência de hidratação E eu super indico essa cor Inclusive é um ótimo batom pra jogar Por cima de outros batons nudes Mas a pigmentação dele cobre a boca toda Não necessariamente é um gloss Que você precisa jogar por cima de outros batons Ele é um batom realmente Porque ele é realmente pigmentado, né? Ele cobre totalmente os lábios, né? A cor dele é 100% opaca Então cobre tudo Você não precisa usar nenhum outro batom por baixo Se você não quiser Uma fórmula que é muito melhor do que a outra mate da Colourpop É a Ultra Satin Que é uma fórmula mais confortável Na verdade eles não secam completamente nos lábios Mas fica assim uma textura gostosa Eles duram bem Também é a minha fórmula favorita da Colourpop É a única fórmula possível de eu comprar hoje em dia Porque eu não acho que eles incomodam Eles ficam bonitos nos lábios Não ficam com a aparência de ressecamento E eu acho que os batons em si duram um pouco mais Mais do que os ultra mates Que logo ficam grossos e oxidam Né? Essa cor é a Strip Eu gosto muito dele, tá vendo? Porque não fica com a aparência de ressecado Então se eu tivesse que indicar um acabamento da Colourpop Seria o acabamento Ultra Satin Que é mil vezes mais confortável, tá vendo? É esse aqui da ponta Ele é um nude assim bem neutro Ele pega um pouco pro caramelo, pro marrom Mas não chega a ser um marrom super escuro, né? E nem um marrom super frio Ele acho que fica assim um ótimo tom em vários tipos de pele Um nude que é super novo Super recente na minha coleção Mas ganhou meu coração, assim É esse nude aqui da L'Oreal, né? Ele é da linha Infallible Pro Matte Então ele promete altíssima duração Ele é esse tom de nude Tá vendo? Um pouco mais clarinho Ele tem um fundo um pouco apessegado, né? A cor dele é a 354 Nudist E o aplicador, gente É um dos melhores aplicadores de batom líquido que eu tenho Ele lembra muito o aplicador dos batons da Smashbox O Always On Lipstick Que é um aplicador maravilhoso Ele tem a pontinha que pega certinho aqui no arco dos lábios E olha, ele é extremamente pigmentado Olha como a cor dele é linda E o que mais me fez amar ele é a adoração Ele dura muito, gente Ele parece que faz uma camadinha aqui nos lábios E você almoça, você vive a vida E o batom fica ali pleno O dia que eu apliquei ele Assim, eu já usei ele duas vezes Eu apliquei ele de manhã E no final da tarde Tipo, o batom estava intacto Assim Sabe que nem saia ali no centro praticamente? Nem saia ali no centro, gente Então, esse aqui é digno de menção Aqui nesse vídeo de nude Porque é um nude que dura muito Eu sempre, quando pensar assim Num batom que vai me durar muito Que eu quero estar assim plena Eu acho que eu vou nesse nude aqui Além de ser uma cor linda Com relação à duração Ele é muito especial Vocês sabem que com relação à duração Dos batons mais baratos assim de farmácia Eu amo aquele Maybelline Super Matte Ink Só que a cor que eu tenho é mais pra escura Ele dura pra caramba, né? Inclusive eles estão sendo vendidos aqui no Brasil agora Mas eu ainda estou preferindo esse da L'Oreal Porque o que que acontece? Aquele da Maybelline dura muito realmente Assim, ele não sai praticamente também Mas ele deixa a sensação nos lábios Um pouco mais ressecada Esse aqui da L'Oreal Ele fica uma coisa assim Mais confortável de usar, na minha opinião Ele fica até mais bonito Não realça as pelinhas dos lábios Então assim Eu estou achando esse batom aqui Um ótimo custo-benefício, gente E um hino de fórmula Na minha seleção de nudes Claro que não poderia faltar Batons da Kylie Jenner Gente, os batons da Kylie Jenner Assim, ainda são um dos meus favoritos Junto com os da Too Faced Tem que estar por vir Mas o Malibu Que é o batom que eu estou usando agora Eu acho um clássico Sempre quando eu uso uma maquiagem muito chamativa Sempre quando eu uso, né? O olho assim mais preto, mais escuro Eu gosto de usar o Malibu Porque eu acho ele a tonalidade perfeita Eu gosto mais dele do que do Dolce Porque o Dolce eu já acho uma vibe um pouco mais escura O Malibu, tá vendo? É claro o suficiente para deixar o destaque todo para os olhos Eu acho ele elegantíssimo, assim É uma... com certeza um dos batons assim da Kylie Jenner Que eu mais indico para vocês Eu vou fazer o swatch dele aqui Tá vendo? Ele é esse marronzinho que está aqui Gente, a textura dos mates da Kylie Jenner Realmente é uma textura que é mais seca É quase o nível da Colourpop Um pouco menos desconfortável Mas tem a linha também Velvet Que também é na pegada da Ultra Satin Que é uma linha assim Que na verdade o batom Ele consegue ficar melhor na boca Sem incomodar, né? Eu acho que fica até mais bonito Uma aparência assim mais suculenta nos lábios Quando o batom é Velvet Ou quando ele é Satin Tem esse acabamento mais acetinado Eu tenho certeza absoluta Que o batom que eu estou agora Vocês já estavam esperando Que é o Queen Bee da Too Faced Gente, esse batom é meu queridinho há tempos Eu já indico a ele para, assim Todo mundo que eu vejo Que me fala Eu queria um batom nude Eu sempre indico Porque eu acho ele maravilhoso Eu acho ele diferente Eu considero ele um nude Porque ele tem um fundo É um nude com fundo muito malva E a fórmula da Too Faced é uma das melhores Além do custo-benefício Que é incrível Vende no Brasil Custa R$89 Então, assim, não tem como superar isso O Queen Bee é o tipo de batom Que vocês têm que ter É muito lindo Muito lindo Não está combinando muito bem Com essa make que eu estou hoje, né? Porque é uma make com fundo um pouco quente Ele é bem friozinho Mas eu amo Amo demais Ó, finalmente vou mostrar para vocês Um batom líquido mate Que é confortável, gente Esse aqui é o da Ofra Cosmetics O meu já está da embalagem antiga Porque eles mudaram agora Eles vieram com embalagens brancas Assim E mais quadradinhas, né? Super diferente dessa A cor É esse tom de nude Um pouco mais aparecido Um pouco rosa queimado Assim Eu acho a cor, assim Bem, bem, bem deusa E ele fica confortável, gente Olha É uma das melhores Fórmulas de batom Que eu tenho Justamente por isso Porque fica confortável Não deixa aquele aspecto ressecado Feio Que eu estou tanto repetindo aqui Mas é porque atualmente Eu não tenho conseguido lidar mesmo Com batons, assim Que ressecam os lábios Porque os meus lábios, assim Vivem com pelinhas agora Ainda mais agora no inverno Então Ó É esse tom aqui E ele é divino É um dos tons, assim Mais bonitos que eu tenho É o Charmed Né, gente? Eu ia mostrar uns 5 nudes E eu estou aqui toda a vida Pense em um batom clássico Esse batom é o Lolita da Kat Von D Esse nude Que, assim É considerado um dos nudes mais lindos Assim Os mais usados Os mais famosos Né O meu Ele foi o Lolita Do segundo lote Que foi lançado Teve um Lolita O primeiro Lolita Que todo mundo amou Aí ela lançou esse segundo aqui Que era diferente Desse primeiro lote Né Ele era um pouco mais escuro Esse é o Lolita que eu tenho Né E depois de um tempo Acabou saindo um terceiro lote Desse líquido E ela não se entendia Na verdade Com os lotes Né Porque tinha Essa diferença de cor Né Então eu tenho aqui O primeiro Lolita E tem o Lolita E tem o Lolita A segunda versão Esse primeiro Lolita Aqui Vocês conseguem comprar É praticamente a mesma cor Assim Tá vendo? Ó É bem parecido Só que esse 2 É levemente mais escuro Que é o que eu tô usando É o meu preferido Assim Eu uso com uma certa pena Mas olha Tá vendo? São bem 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 próximos Então Na verdade Os Lolitas líquidos Tem o Lolita 1 E o Lolita 2 O Lolita 1 São Referente a essas cores Aqui que eu tô mostrando A vocês O Lolita 2 Ele tem um fundo Um pouco mais quente Ele é um pouco mais telha Esse primeiro Lolita Aqui ele tem um fundo Um pouco mais frio O batom Embala Lolita Né Daquela linha Studded Que isso também é diferente Então existem Assim Vários Lolitas E cores de Lolitas No mercado Mas esse Lolita 1 Aqui é a cor Que eu acho mais linda Que é o tom mais frio Que é o batom líquido Olha gente Junto com a Lime Crime Essa fórmula Da Cat Von D É das que mais duram No sentido de Não nos lábios Mas questão de duração A vida útil do batom Realmente Eu tenho esse batom Da Cat Von D Sei lá Tem uns 5, 6 anos E ele continua perfeito Tá vencido Tá com a validade Já esperada Há tempos Tá Mas ele não mudou em nada Na textura No cheiro Então são batons Que duram muito Tanto Essa fórmula da Cat Von D Quanto a fórmula Da Lime Crime Que eu não sei Que bruxaria Que a Lime Crime faz Que são os batons Mais antigos Que eu tenho Né Junto com esses Da Cat Von D E assim Eles continuam perfeitos Assim Você aplica Eles continuam Assim com a textura Fininha Boa de aplicar Desgilizando Sabe Bem nos lábios Você não sente Nenhuma dificuldade Né Eles não engrossam Com o tempo Como os da Colourpop Que assim Engrossam muito rápido Como fórmulas Como Dose of Colors Esse batom aqui Não fica exatamente Um nude Em mim Mas eu sei que Em algumas pessoas Ele vai ficar É um dos batons Mais elegantes Da minha coleção Um dos meus favoritos Com certeza Não tá combinando Muito bem Com essa make Porque eu acho Que ele pede Também Um make Um pouco mais fria Ele é o Verônica Da Anastasia Beverly Hills Que hino de batom Gente Os batons Da Anastasia Eles são mates Mas eles também Não são mates Desconfortáveis 100% desconfortáveis Eles ficam Sequinhos Nos lábios Mas eles tem Uma fórmula Um pouco mais fina Assim que eu acabo Gostando um pouco mais E esse é lindíssimo Um que vende Aqui no Brasil Que é da Too Faced Que é mais ou menos Parecido Mas é um pouco Mais quente É o Sucket Eu acabo gostando Um pouco mais Do Verônica Porque ele tem Uma pegada Um pouco mais fria Mas o Sucket Da Too Faced Também tem Mais ou menos A mesma cor Mas é levemente Mais quente É esse aqui O Sucket Da ponta E o Verônica Um ao lado Né? Tá vendo? Também fica nessa vibe Um pouco mais escurinha Mas assim Um batom nude Elegante Mais aparecido Né? Em pessoas Que tem a pele Mais morena Ele fica um nude Deuso Né? Tanto o Sucket Quanto o Verônica Mas eu acabo Pro meu tom de pele Preferindo um pouco Mais o Verônica Meu Deus do céu Meus lábios Estão assim Fuego Já esse batom Que eu acabei de aplicar Gente Ele é o Whisper Da Cietelondo Que são aqueles glitter flips Que eu sempre falo com vocês São aqueles batons Que aplicam mate Tá vendo? Ele é um bem nudezinho Um nudezinho No estilo que eu gosto Um nude Com fundo um pouco frio Tá vendo? E não fica completamente Apagado nos lábios A embalagem É uma das mais lindas De todas Tá vendo? E os batons Da Cietelondo São assim Gente Eu vou aproximar Pra que vocês possam ver Eles aplicam mate Tá vendo? Ó Aí você faz isso aqui E olha Vai ativando Um brilho Muito lindo Quanto mais você faz assim Mais ativa o brilho É um batom assim Que eu adoro Eu adoro esse estilo de batom Vocês sabem que eu tenho Vários batons desse Da Cietelondo Tem rosa Tem azul Tem um nude mais aparecido Mas esse nudezinho aqui É um clássico O Infamous A cor Infamous Da Cietelondo Tem demonstração No meu Instagram Vou deixar aqui embaixo Vocês vão ver Que também é um nude Que ativa um brilho Que é a coisa mais linda O brilho é mais forte Esse nude aqui É um brilho assim Mais contido Mais do Infamous Assim Fica um brilho na boca Deus Assim Fabuloso É muito incrível Eu queria só mostrar pra vocês Que a Cietelondo Também tem nudezinhos Assim Mais clarinhos Que também Tá vendo Fazem um brilhinho Assim Recapitulando Assim Meus nudes favoritos Do momento Assim Que sai da vida Pelo conforto Pela praticidade São os nudes Da Nude Sticks Esses aqui São meus nudes De todo dia Aquele batom fácil Que eu largo na bolsa Reaplicar durante o dia É uma facilidade incrível Porque já tem um apontadorzinho Que vem É pequenininho O apontador É discreto Tá vendo Ele não tem cara De apontador Então assim São muito práticos Pra vida real Já as minhas Fórmulas líquidas Preferidas Assim Ainda é Kylie Jenner Porque eu acho Que a duração É excepcional Mas um pouco mais A Too Faced Porque a Too Faced Tem duração E eu acho Que fica um pouco Menos ressecado Nos lábios Os da Kylie Jenner Os Velvet São assim Infinitamente melhores Ofra Cosmetics Gente Esses batons São assim Uma delícia Eles são machos Mas ficam muito confortáveis Gosto muito também E gosto Dos Glitter Flips Gente Os Glitter Flips Assim São divertidos Né Os nudes Assim São mais discretos Mas assim Os que Tem mais cor São maravilhosos Então Ficam aí Os meus destaques Pra vocês Os outros nudes em bala Eu não mostrei Muitos nudes em bala Que a maioria Dos meus nudes em bala São da MAC Se vocês quiserem Eu faço um vídeo Específico De top 5 nudes Da MAC Que assim Eu também não tenho tantos E me contem Aqui embaixo Nos comentários Quais são os nudes Favoritos De vocês Aqueles que vocês Amam Que vocês não Largam de jeito nenhum Não esqueçam De curtir o vídeo De se inscrever Se vocês não forem Inscritas E também De ativar o sininho Da notificação Gente Consegui falar tudo Meu Deus A Vicky briga comigo Porque eu não peço Pra seguir Que eu esqueço Minha amiga Estela Também briga sempre comigo Então gente Não esqueçam Tá Um beijo A gente vai se falando Tchauzinho Tchauzinho Tchau 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 Tchau